O setor de telecomunicações, pela primeira vez, participou do exercício Guardião Cibernético. Por que telecomunicações está participando desse tipo de simulação? Bom, ataques cibernéticos chegam para todas as indústrias, todos os setores. E telecomunicações é o ambiente por qual se tem esses ataques. Então é importante que o setor tenha a condição de suportar esses ataques e reagir. E como é a participação da Anatel nesse processo? A Anatel é um agente de cooperação, facilitador, juntar as operadoras, criar um ambiente de cooperação entre elas, criar um vínculo com entidades parceiras, com órgãos de defesa, GSI e outras forças de reação. Na Anatel tem alguma questão específica sobre segurança da informação, que valha para o setor, que políticas aí, o que a agência tem nesse sentido? A Anatel tem planejado uma regulamentação nova sobre segurança cibernética, que está sendo encaminhada para o nosso conselho diretor, para a deliberação. E vai pautar para o setor quais são as obrigações. E ele está bem voltado para uma questão de cooperação. Nesse assunto é importante que todas as empresas cooperem entre si, entre os órgãos de defesa, para que se possa ter a maior resiliência em telecom. Do que vocês viram aqui, desse tipo de simulação? Essa normativa tem aderência? Essas coisas se conversam? Como é isso? Sim, a normativa não busca determinar exatamente todos os regramentos. Ela tenta criar um ambiente de colaboração. Então, de cooperação entre os órgãos de governo, os órgãos de defesa, entre as empresas. Então, não é um assunto que é muito estático. É um assunto que muda diariamente. Então, ele tem que ter um dinamismo. A regulamentação tem que acompanhar esse dinamismo.